Bom, eu tô numa extremidade da cidade aqui, já rodei aqui pela periferia aqui, é como eu vi bastante igreja aqui, vamos dar uma filmada aí, só vai ter uma ideia, o Yabok, de quarta-feira. Essa aqui é a que mais chama a atenção, a barra que é os alunos. Bom, eu tô sem internet aqui na cidade, não pega vivo, então o vídeo tá meio difícil de passar, passando pelo wi-fi do posto onde eu tô. Aqui mais outro, ó, as de frente uma com a outra. Não tem nome. Mais outra aqui. 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 Eu não sei quanto dinheiro, mas quando morrer nada pode levar A multidão o levará até a Ciberio Mas de lá pra frente o caso é bem mais sério Não terá ninguém para o acompanhar Sabia que depois da morte sempre ser um juízo Não se melhorar quando eu era crescido Agora deu minha missão O que adianta a riqueza e a luz da fama Se aos olhos de nesta jogado na mama Espiritualmente não enxerga a luz O que adianta a alta posição do homem Se o pecado dia a dia o consome Fazendo ficar distante de Jesus O que adianta ter tudo que o mundo oferece Se tudo aqui mesmo um dia perece Leira de ferro, ó te lançar Vamos ver o porto aqui Olha quanta rede Olha as barquinhas De pesca Olha só o tamanho dessas redes Já rodei bastante aqui na cidade Já que come Ontem né a gente chegou E só fazer o vídeo aqui mesmo Pra vocês verem o lugar que eu tô Depois eu passo o vídeo da viagem Da estrada E depois achar um lugar aqui Pra gente pregar aqui Que é bem movimentado aqui O belisco do diabo aqui Aqui é o lugar mais movimentado Essa rua aqui pra frente Eu já passei aqui dando umas cacetadas aqui Mas ainda eu não Achei um lugar assim pra parar Vou ver Essa rua aqui é muito boa Tem muita gente aqui E daqui Acho que é daqui Que saem os barcos lá Pra ir lá pro lado da França Olha lá Deve ser esses barquinhos aí Amém Não podia deixar de filmar aqui Distribuidora De bebida Olha lá Só que tá escrito Amapá Deus sempre na frente Que Deus Diabo Só o diabo que vende cachaça Pelo amor de Deus Como a turma usa o nome de Deus em vão Os barcos também Os barcos sempre é Deus 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 Como eu falei lá na pregação no porto Lá em Santana Que Deus que é esse Que pega os jovens aqui E leva pra Pra encher a cara de cachaça Numa festa rave Se o barco fosse de Deus Não fazia isso É que legal Esse negócio aqui Feito de pneu Uma ideia aí Quem gosta de artesanato E o obelisco do diabo Com a bandeira da maçonaria Deus desse século E o obelisco Como sempre de frente Que a igreja católica lá atrás Lá atrás tem a igreja católica Do lado Do lado esquerdo Aqui Meu Tem uma imagem De escultura Na esquina ali Dentro do mar Uma redoma de vidro É o cruzamento principal aqui O obelisco Tá lá Filmar com mais calma Aqui Pra vocês verem Essa é a rua lá Do rio São as mais movimentadas São as mais movimentadas Pessoal quando vê o vídeo Da cidade assim É uma cidade bonita Espanhola 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 O que é queijo O que é queijo A câmera tava no zoom O que é queijo 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 O que é queijo